Por acaso você sabia que os cães também podem doar sangue, que essa é uma prática que pode salvar a vida de outros animais? Eu confesso que eu não sabia, porque sabendo agora, quando a gente foi dar uma olhadinha para conversar com o Emanuel, Emanuel, então o seu pet pode ser também um doador de sangue, como é que funciona a prática? Você está tendo inclusive uma ação para estimular as pessoas, os tutores, a levarem os animais para salvarem outros bichinhos. Exatamente, Cláudia Frico, você sabe que eu confesso que eu também não sabia que isso era possível, mas aí quando você chega num laboratório como esse daqui, você começa a ver que é lógico, É claro que tem que ter esse serviço, porque muitos cães, eles têm acidentes, registram algum tipo de tratamento que precisa fazer, uma doença crônica, enfim, e eles precisam muitas vezes de sangue doado, e é um outro animal que pode doar apenas, né? O Andrei vai mostrar para a gente, dentro desse laboratório são feitos vários exames, inclusive esse sangue ele é processado e armazenado. Olha como que ele fica na geladeira, sangues, todas essas bolsas de cachorros e gatos até também, né? Para falar um pouquinho mais sobre isso, a gente vai conversar aqui com a Gabriele, gente. A Gabriele, ela trabalha também nesse laboratório e ela vai falar um pouquinho mais para a gente sobre como que funciona isso. Gabriele, muita gente tem curiosidade, está em casa e de repente nem sabia, como eu, como a Cláudia, que podia ajudar outros animaizinhos. Como que funciona? Chega aqui, é indolor para o animal, o animal tem que ser sedado para doar, como que é? Bom dia. Bom dia. Nós temos pré-requisitos, assim como em humanos, nós temos pré-requisitos para avaliar os pacientes. Então, cães de 1 a 8 anos, acima de 25 quilos, que não tenham passado por transfusões anteriores. E gatos, acima de 4 quilos também, de 1 a 8 anos, sem acesso à rua, que também não tenham passado por transfusões anteriores. Como que funciona, Gabriele? É como se fosse a doação humana mesmo? Ele vem, fica paradinho? Como que é? Isso. Então, primeiro a gente faz esse processo de triagem, então são feitos em duas etapas. São coletados exames de sangue, onde são processados e avaliados se o animal está ígido ou não, se ele está bem de saúde ou não. Após essa confirmação que o animal pode doar sangue, a gente marca para fazer a coleta das bolsas. Os pacientes, eles normalmente ficam ali, em média, 5 minutinhos deitados. Não precisa sedar, é feito bem tranquilo no tempo do animal, para que não cause nenhum estresse a ele. Você sabe, gente, que inclusive o governo do Paraná, ele está com uma espécie de uma campanha, assim, incentivando os tutores de cães para que esses cães possam doar sangue para ajudar outros animaizinhos, cães e gatos. Até o Ghost, né? O Corpo de Bombeiros do Paraná, 4 cães lá, doaram. E a gente tem a fala do Rodrigo, que é bombeiro, é um dos tutores aí desses cães, e ele fala que foi super tranquilo a doação. Quer ver? A doação é um processo bem tranquilo, ele é indolor, nossos cães não precisam ser sedados, nem anestesiados. Eles ficam junto com o condutor ali na mesinha, na mesa de doação. E durante a doação, ali, inclusive, alguns cães novos chegam a tirar um cochilo. Tão tranquilo que é o processo. Outro detalhe importante dessa parceria entre o Corpo de Bombeiros e o Laboratório de Análises Clínicas, e que, sim, em um caso de acidente com nossos cães, uma emergência que demande a transfusão sanguínea, o laboratório oferece essas bolsas de sangue, as bolsas necessárias à transfusão, sem custo algum. Bom, então tá aí, né, a Gabriela já explicou dos requisitos, os cães e gatos também, que podem doar. O seu pet pode ser um herói de outro, e esse sangue, ele, às vezes, vai até para outros estados, né, Gabriela? E para ajudar cãezinhos que se acidentaram e tudo mais. Isso. Como a demanda é muito grande sempre e falta um estoque, a gente cobre várias cidades. Então, o litoral paranaense sempre solicita. Nós temos unidades desse laboratório em outros estados, então a gente envia para eles, também para eles terem como ajudar esses outros animais, para todo mundo aí poder ter uma vida melhor. Aí, portanto, essa é a nossa dica, que o pessoal que está em casa busque saber se se interessou, se o cãozinho é dócil, quer ajudar outro cão, né, quem sabe? Procurar saber sobre essa importante ação de doar sangue. Agora eu volto com vocês. Aprendemos um pouco mais também aqui no Bom Dia, né? Importante também esse reforço dos pais de pets aí que puderem ajudar e participar da campanha, que façam isso. É, quem já teve um animalzinho que ficou doentinho, sabe, né, a importância. Então, legal saber que eles podem também fazer a diferença. Obrigada, Emanuel.